Cara, vocês tão felizes que hoje tem jogo do Atlético? Assim, tem muito tempo que eu não tenho essa sensação de felicidade, alegria Porra, hoje o Atlético joga, hoje o Atlético joga um jogo importante Tem capacidade de atingir os objetivos dele, né? Porque antes era Puta, velho, caralho, o Atlético tem um jogo importante Que merda, mano Pô, será que vai dar merda? Não, mas eu acho que a vibração mudou, pelo menos comigo, assim Não sei se eu tô tão empolgado de bobeira com esse início do Filipão Porque eu fiquei também aqui do Carilli Mas, pô, sei lá, eu tô com uma energia diferente Tô com uma energia positiva pra esse jogo Inclusive, daqui a pouco começa a live do jogo e tudo mais A gente vai tentar trazer todos os detalhes de Atlético Caracas Um jogo que o Atlético precisa fazer um bom placar, né? Pra corrigir toda a cagada que ele fez ao longo dessa primeira fase Tomando 5x0, perdendo pênalti, enfim O que o Atlético não fez Nessa primeira fase foi o básico, irmão Era básico, apenas o básico O Atlético tá que nem aquele aluno Você já se encontrou nessa fase na escola Que eu tenho certeza Aquele aluno que, puta, faz merda o ano inteiro O semestre inteiro Aí chega no final, precisa tirar uma nota Mais ou menos pra passar E você olha e fala assim Caralho Eu preciso tirar só uma nota 6? Mas o Atlético quer um boletim da melhor maneira possível Porque ano que vem O Atlético quer ficar na sala dos inteligentes Então o Atlético precisa ganhar O Atlético precisa ganhar bem O Libertar pega a bosta de time Que é o The Strongest E a gente vai falar de um jogador Que assumiu a vaga depois de algumas críticas E eu acho que a gente tem que repercutir as críticas E tá conquistando meu coração Vocês implicam com o meu grupo de protegidos Que tem o Abner, que tem o Fasson Que tem o Cittadini Mas esse cara ele tá entrando E tá entrando firme no meu grupo de protegidos Esse cara é Tommy Coelho Cara, assim Primeiro de tudo O torcedor Atlético precisa parar com essa mania De achar que um jogador Ele vai ser definido por 3, 4 jogos Porque já tinha gente falando Ah, mas o Coelho não era isso tudo Ah, mas o GeForce não era isso tudo Calma Não é a mesma maneira que eu tenho que ter calma Na empolgação Não falar que o Coelho é o melhor jogador do mundo Tem que ter calma nas críticas também Mas o Coelho, velho Ele é um jogador Que eu acho que a primeira pergunta Que a gente tem que fazer é O Coelho, ele tá pronto Pra ser o pica E eu falo isso desde De quando o Coelho tá pra ser contratado O Coelho não é jogador que muda Nível de clube, não Eu acho que o Atlético tem até alguns jogadores Que mudam um patamar, assim, da equipe Acho que o Teirãs voando Muda o patamar da equipe Acho que se o Fernandinho vier Ele muda o patamar de equipe Sabe? Acho que se o Vitor Roque tivesse Vitor Roque tiver bem Ele dá uma qualificada forte no ataque Se o Marlos tiver bem Puta, ele muda o patamar de equipe O Coelho eu acho que não é esse cara O Coelho é aquele cara É um coadivante Aquele cara pra compor seu sistema ofensivo E te entregar bastante no seu sistema ofensivo Eu não vejo o Coelho como protagonista Se como eu não vejo o Canobi como protagonista E eu acho que esses pontos do Atlético Eles têm essa qualidade Eles compõem muito bem Uma orquestra Ele não precisa ser o maestro A gente vai ter o maestro ali por dentro Ou Marlos ou Teirãs, enfim Mas esses caras Eles qualificam muito o jogo de um Teirãs, por exemplo Sabe? E ele tem ainda a sua individualidade Ele ainda tem o seu valor A assistência que o Coelho ia lhe dar Pro gol do Teirãs contra o Havaí É um absurdo Eu acho que os últimos dois jogos Simbolizam essa questão do coletivo e do individual Contra o Havaí O Coelho participa dos dois lances ali de gol De maneira muito coletiva Esse lado esquerdo do Atlético Cada vez se acertando mais E o Coelho dá uma assistência absurda E contra o Libertar O Atlético só chega nessa posição de tranquilidade Porque ganha do Libertar e tudo mais O jogo não estava tão simples não Sabe? O jogo não estava tão simples Quem estava tentando Era o Coelho Chutando bola de longe Enfim, tentando jogada individual E ele acerta aquele golaço Então o jogador assim Vem sendo muito influente nos resultados do Atlético No jogo do Atlético Mas... Mas ele vem apresentando os dois lados De protagonismo, de coadjuvante e tudo mais É legal ver um jogador jovem com essa capacidade Porque às vezes o cara ou some muito Ou prende muito a bola E eu sei que você vai falar que o Coelho é fominho O Coelho não é fominho O Coelho não é fominho O Coelho está dando sorte também De estar num setor ali do campo Que as coisas estão mais certinhas Algo que o Carlobe Ele não está tendo tanta sorte Por exemplo Se a gente parar para pensar Abner, Christian O próprio Nico encostando ali Eles fazem esse lado esquerdo do Atlético Um lado esquerdo mais construtor Um lado esquerdo mais técnico Mais posicional Uma característica que a gente já vinha falando do Coelho Porque o Coelho ele vem de um Bragantino Que tem essa ideia de ficar mais com a bola De valorizar mais a posse Sabe? Então quando ele chega no Atlético Aquela bagunça do Valentim Continua a bagunça com o Carilho Ele tem mais dificuldade Mas quando esse lado esquerdo Ele começa a trocar mais passe Ter mais interações Mais conexões É um Coelho que ele cresce de desempenho Aí é o que eu falo para vocês O contexto influencia Para que acerte, cara? O contexto influencia demais Na vida do jogador de futebol Quando o cara não estava com o contexto legal Não estava rendendo Chegou até a ficar fora de jogo, mano Para vocês lembrarem da parada O cara chegou até a ficar fora de jogo Porque o Carilho não quis levar ele O jogo importante Se eu não me engano O jogo contra o Flamengo, tá? E agora ele está mostrando Todo o seu valor Aí fica a pergunta também, né? Pô, Thiago Hoje o Coelho Ele é titular? Se o Vitinho voltasse hoje Hoje o Coelho é titular? Puta, mano Eu acho que é, sabia? Eu acho que é muito Por essa questão desse lado esquerdo Ter se encontrado tão bem É um lado esquerdo Que eu acho que tem muita força no Atlético Eu acho importante um time Ter esse lado forte O Palmeiras, por exemplo Tem um lado direito como uma flecha O Galo já tem o seu lado esquerdo, sabe? E eu acho que o Coelho Muito por essas questões De ter uma capacidade De diálogo maior Que o Vitinho Ele entrega bastante Vejo o Coelho assim É... Oferecendo o que o Vitinho oferece Que é um contra um O Coelho em vários momentos Levando esse jogo pro fundo O Coelho em vários momentos Explorando essa profundidade Partindo pra cima da marcação Ele não quer saber, não, mano O Coelho, ele é um cara Inquieto, inconsequente O jogo do Coelho Ele parte pra cima Ele não tá nem aí Que ele tá na frente dele Algo que o Vitinho também faz E o Coelho também Tem uma finalização muito boa Então se você parar pra pensar assim Tudo que o Vitinho oferece O Coelho oferece E oferece a mais Sabe? Então É... O Vitinho, ele tem uma capacidade De decisão muito legal Tem drible e tal Eu já falei Eu gostaria de ver Coelho, Canob e Vitinho Eu acho que esse ataque Assim, pra mim Seria... Seria incrível Mas se eu fosse pra Arena Da Baixada hoje Infelizmente A passagem de avião Está extremamente cara E eu não tô com condição Financeira pra ir É... Era um dos jogadores Que eu mais queria ver, mano Era um dos jogadores Que eu mais queria ver Porque eu acho que o Coelho Ele tem essa cara atlética O Coelho, ele tem esse perfil Atlético, sabe? É um Coelho que ele é Porra, ele vai pra cima Ele não quer saber Ele é meio furacãozinho Assim, meio inquieto No jogo, sabe? Eu acho que o Atlético Ele tava sentindo falta De um cara assim Desde a saída do Rony Eu acho que o Coelho É até mais técnico Que o Rony Óbvio O Rony tem outras qualidades Que igualam o nível ali O Coelho, ele... Ele... Cara do futebol italiano pra mim Cara do futebol italiano E... E acho que ele qualifica Muito também Recomposição É um cara... É um cara que volta Marca bem, sabe? Não acho que é um cara Que deixa a desejar Nesse sentido E fica... E fica torcida, né? Pra ele continuar Nessa... Nessa boa pegada Pra ele continuar Nessa boa... Nessa boa disposição aí Nessa boa sequência Que ele vem tendo Porque é um jogador Que agrega bastante Como eu falei Ajuda também Quem tá perto dele Um Christian Recebendo bola Um Terence recebendo bola Um Abner sempre tem Alguém pra ativar ali Pra esse cara ir Pra um contra um E... E o Filipão dá sorte também, né? O Filipão dá sorte Na... Não é sorte com a lesão do Vitinho Mas ele dá sorte Que abre essa brecha Numa posição muito específica E o Coelho entra arrebentando Espero que o Filipão Não inverta O Coelho Pra jogar com o pé de fora Acho que o Coelho Ele sempre tem que jogar Com o pé de dentro Como uma possibilidade Já que a finalização Dele é tão boa E num jogo Que o Atlético Precisa de gol Você precisa ter esse cara Da finalização Foda A sua disposição, sabe? O Coelho, cara Eu vou... Se eu puder Se eu puder dar um recado Se ele estiver vendo esse vídeo É... Cara Vai pra cima E seja feliz Finaliza uma Duas Três Milhões de vezes É... Porque acho que É uma maneira de você Ou acertar o golaço Como foi contra o Libertar Ou gerar um rebote, sabe? Pro Pablo Pra quem estiver entrando na área Mas... Legal também Perceber esse jogo Pelos lados do Atlético Ganhando força Conexões Entre meia Lateral e ponta Formando triângulos Pelos lados, sabe? Vejo... Vejo o Atlético É... Indo pra um caminho Muito legal, mano Vejo o Atlético Indo pra um caminho Muito legal E o Coelho Virando esse... Esse showdown E não vem brincar comigo não Que vocês tem o showdown De vocês também, sabe? Mas, pô Se hoje Eu fosse lá na loja Do Atlético Aquela loja bonita Pra cacete E pudesse comprar uma camisa Talvez eu comprasse 28 Tome Coelho Valeu, rapaziada Tamo junto É nóis Me conta aí O que você tá achando Do Coelho Forte abraço So...